Tem um médico perito que vai analisar a tua situação, escuta isso daqui, Deus me revela um homem de avental, só que ele não tá num consultório médico, esse homem é como se fosse um médico do governo, alguma coisa voltado a NSS, a algum processo trabalhista seu que precisa da assinatura desse profissional, e você, meu Deus, eu tô todo arrepiado, eu tô todo arrepiado sentindo uma unção de Deus, só você tem o poder de perder a sabedoria, não se ignorando e desprezando, hoje é quarta-feira, 27 de março, o mês tá acabando, mas Deus tá falando contigo, e você já passou nesse homem, você já passou com esse médico, Só que as suas consultas anteriores não foram boas, o senhor não me revela a fundo se é uma pensão, se é uma aposentadoria, se é alguma coisa trabalhista, algum benefício, mas esse benefício depende da assinatura desse médico, só que escuta, manda te dizer o senhor nessa quarta-feira, o coração de pedra, Jeová, que nível de revelação, já coloca seu nome aqui que o profeta vai orar por você, vou determinar o teu milagre, clica aqui embaixo no coraçãozinho pra me fortalecer, e aqui se possível eu dou uma estrelinha pra ajudar o seu profeta, escuta, esse coração que tava endurecido, esse coração de pedra, esse coração que, sabe, não disponibilizava o que até o Deus tá dizendo que tá visitando, o coração de pedra, o coração de pedra, o Senhor vai reverter em coração de carne, e eu vejo você passando com ele agora em poucas semanas, não sei se é retorno, enfim, você vai passar com ele de novo, e dessa vez, aleluia, nota isso, dessa vez vai ser diferente, porque a caneta que um dia te prejudicou, será a caneta que irá ao teu favor, anota isso, acabou de descer aqui, isso daqui não é frasinha emocional, não, não é copiável de ninguém, acabou de descer, a caneta, eu tô arrepiado, a caneta que um dia te prejudicou, vai ser a caneta que vai ao teu favor, dessa vez manda te dizer o senhor, e eu quero que o teu testemunho chegue até mim, eu vou orar por você agora, pai, eu estou declarando, abençoando a vida dessa ovelha, senhor, que todo o embaraço, pedra de tropeço, todo o bloqueio, caia por terra em nome de Jesus Cristo, que haja abundância, milagre, prosperidade, e provisão sobre essa casa, sobre essa vida, e sobre essa família, em nome de Jesus, eu determino que tudo já deu certo pra glória de Deus.